Vai! Olha a lampada do 15 aí! É modesto prefeito! E vice-prefeito é Rocha! Timal do Sul canta assim, ó! Idale 15, Idale 15, Idale 15, Idale 15, Idale 15, Idale 15! É 15! Olha aí, ó! A situação aperreada! Eles tão doidinho, com medo de perder a mamada! Não é besta não! Idale 15, Idale 15, Idale 15! Balança a bandeira! Balança a bandeira que eu quero ver! Todo mundo gritando! Idale 15, Idale 15, Idale 15! Olha o verdão na rua aí, gente! Até o babão do prefeito tá pulando no meio! Olha ele ali, ó! É o povo dizendo! É modesto e novo que eu quero! O turismo parou! De Baldo Sul tá esquecido! E vai voltar a sorrir! Com o babô prefeito! Agora levanta a bandeira e diz assim, ó! Lá no marinho! É 15! 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 E no Piau! Todo mundo! É 15! É 15! É 15! É 15! É 15! É 15! Agora chegou a hora do povo de Bela Vista! Todo mundo! Todo mundo! Vai! É 15! 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 Levante a bandeira! Todo mundo! Vai! Vai! Olha a modéstia do meio do povo aí! Olha a modéstia do meio do povo! Aí o povo do Muni! Tudinho! O povo do Muni! Levante a mão pra cima e diz assim, ó! Eu tô com o modesto! E dali 15! E dali 15! E dali 15! E dali 15! É 15! Olha o 15 aí! E lá em cabeceira também! Ah! Ah! A situação tá perreada! Porque só dá 15! É modesto na cabeça! E dali 15! E dali 15! É 15! Olha o 15! Agora com o nosso vice-prefeito Rocha! Eleito pela vontade do povo! E é modesto de novo! Em Pernambuquinho! Oh! Oh! Escute aí! E só dá 15! E só dá 15! E só dá 15! E só dá 15! É 15! É 15! É 15! É 15! E? C? É 15! Estou bem! É 15! Da pants do mesmo! É 15! Mais! É 15!